E vamos dançar, vamos curtir Agora eu tô tirando onda de ficar pistada É o carro do momento pra qualquer parada E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha pica pistada cheia de bolheira E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha pica pistada cheia de bolheira Eles tão gostando e tão achando bom Andar em cima da picape ouvindo meu som Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha E agora galera, o bicho vai pegar Chego pra cá, vamos dançar Segura velhinho Agora eu tô tirando onda de ficar pistada De ficar pistada, de ficar pistada Agora eu tô tirando onda de ficar pistada É o carro do momento pra qualquer parada E quando dá fim de semana eu tô na balada Com a minha pica pistada cheia de bolheira Eles tão gostando e tão achando bom Andar em cima da picape ouvindo meu som Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Agora sobe gatinha, sobe gatinha Na pica pistada que é bem macinha Eu tô comprando é boi É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, cai a soma até na mesa Eu sou vaqueiro, estou estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de galho Eu sou vaqueiro, estou estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de galho E tá, 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 está estourado Eu não, eu tô comprando é boi É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçom batendo a mesa É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solto, caçom batendo a mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado E na minha fazenda tem mais de um milhão de gado E tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu não, eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Eu não, eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Eu não, 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 eu tô comprando é boi Me escurei na parede pro garçom não derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar Me escurei na parede pro garçom não derrubar Tá todo mundo bem dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada, rebolando, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada, rebolando, dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando porrozinho Fiz cor em uma parede, fica só no levar Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar Fiz cor em uma parede, fica só no levar Tá todo mundo bebendo, dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada, rebolão dançando na frente do bar É uma bagunça danada, caindo e levantando Mulherada, rebola, dançando na frente do bar Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando com o rosinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando com o rosinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando com o rosinho Bebim, bebim, bebim Comendo água e dançando com o rosinho Se inscreva no canal Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa da prima Avisa pra mamãe que eu tô no posto de gasolina E bem do lado é a casa da prima Diga, diga pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que ele ensinou Mas diga, diga pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que ele ensinou Vou até ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou parrear Vou te ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber, vou parrear E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima Avisa pra mamãe que eu tô no porto de gasolina E vem pro lado É a casa da prima Diga, diga pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que ele ensinou Diga, diga pro papai, fala que eu já vou Só tô fazendo aquilo que ele ensinou Vou te ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber Vou barriar Vou te ligar meu celular, ninguém vai me encontrar Eu vou beber Vou barriar E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira A malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira, a malucada bebe e joga a mão pra cima E dançando e batendo coxa Mulherada pira, a malucada bebe e joga a mão pra cima Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão É que eu tô igual bicho, eu só tomo de dia E a noite é na doeriputaria Olha que eu tô igual bicho, eu só tomo de dia E a noite é na doeriputaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na linha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na linha Olha o sucesso depois da academia Me dá um play Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Olha que eu tô igual bicho, eu só tomo de dia E a noite é na doeriputaria Olha que eu tô igual bicho, eu só tomo de dia E a noite é na doeriputaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, tudo bem tá na linha Olha o sucesso depois da academia A mulherada vem, tudo bem tá na linha Olha o sucesso depois da academia E a data da me dá um play Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Virou bagunça no paredão Me dá um play e troca o porrozão Virou bagunça no paredão Vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Se a moita se balançar tem gente dentro brigando Vendi o meu carro, meu botão disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Elas me adoram e já tão me chamando Querem fazer amor lá no motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Se a moita se balançar tem gente dentro brigando Vai estar no interior, eu vou com a mulherada Querem fazer amor, dá uma caprichada Eu vejo uma moitinha, mulher tu vai entrando Vou dar umas piadinhas que tem gente olhando Pega minha camisa pra forrar o chão Não tem cama, box, cuidado com escopião Não tem espelho no teto e nem broma gelada Só tem uma rolinha da cara de safado Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Se a moita se balançar tem gente dentro brigando Vende o meu carro, meu motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Belas e adoram, que já tão me chamando Querem fazer amor, lá no motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Se a moita se balançar tem gente dentro brigando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Eu disse vamos, vamos, pra um motel calando Mandei lavar meu carro, recolhei o paredão Comprei o meu cavalo, quatro de milha dação Comprei a minha cela, escorado, um chicote Peguei o meu cavalo e fui em cima do rebote Já comprei a milita e convidei a mulherada Chegou fim de semana, vou sair pra vaquejada É da vaquejada, suba, suba, parou, motel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro É da vaquejada, suba, suba, parou, motel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro Comprei o meu carro, recolhei o paredão Comprei o meu cavalo, quatro de milha dação Comprei a minha cela, escorado, um chicote Peguei o meu cavalo e fui em cima do rebote Já comprei a milita e convidei a mulherada Chegou fim de semana, vou sair pra vaquejada É da vaquejada, suba, suba, parou, motel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro É da vaquejada, suba, suba, parou, motel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro Na tabaqueja dá pro bar, seu bar para o hotel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro Na tabaqueja dá pro bar, seu bar para o hotel E na bolhada eu sou carrasco, na cama eu sou cruel O uísque Red Bull, vou cheio de dinheiro Galera tá gostando da balada do vaqueiro Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Levanta o copo aí, quem tá solteiro Para a balada tem que beber, rasgar dinheiro Levanta o copo aí, quem tá solteiro Para a balada tem que beber, rasgar dinheiro Mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para a bala, tem que beber, raca dinheiro Levanta o copo, aí quem tá solteiro Para a bala, tem que beber, raca dinheiro A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor A mulherada vem, a mulherada encosta Dança de frente, dança de cor Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado Bebe, 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 bebe A noite inteira e o paredão ligado A joeiro não dá coco, coqueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, não derruba, vou de chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já dei cansado em quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que lê deu zero O louco, tô quem falou Tigo, oi, baqueiro? Tigo, oi, baqueiro? Tigo, oi, baqueiro? Fica joeiro não dá coco, coqueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, derruba, vou de chão Eu sem você não dá não Fica joeiro não dá coco, coqueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, derruba, vou de chão Eu sem você não dá não E começou a vaquejar e a galera acompanhada Eu aqui sem você Já é quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver E eu até já dei cantar em quase toda mulherada Procurei novo amor Já que nada deu certo, acho que lê deu zero O louco, tô quem falou Segura, baqueiro! Segura, baqueiro! Fica joeiro não dá coco, coqueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, derruba, vou de chão Eu sem você não dá não Fica joeiro não dá coco, coqueiro não dá nem mais Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo, derruba, vou de chão Eu sem você não dá não Música Música Eu danço forró, lambada, reggae, balão Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pro ar Se a pé pé e bala eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Vou de corda toda pra lá de barrigar Me dê a sua mão, princesa, vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Porque a noite é nossa até o sol ralhar Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, 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 tô doidão Tô que tô no meio do salão Eu danço forró, lambada, reggae, balão Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pro ar Se a pé pé e bala eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Vou de corda toda pra lá de barrigar Me dê a sua mão, princesa, vem dançar Não quero ver tristeza, vamos balançar Porque a noite é nossa até o sol ralhar Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô que tô no meio do salão Trinta dias tem um mês Quarenta carros é baralho Eu vou mostrar pra você Não se faz pra dançar no meio do mar Trinta dias tem um mês Quarenta carros é baralho Eu vou mostrar pra você Não se faz pra dançar no meio do mar É pegando e derrubando e comendo louco É pegando e derrubando e comendo louco Só na veradinha Só na veradinha Só na veradinha Trinta dias tem um mês Trinta dias tem um mês Quarenta carros é baralho É pegando e derrubando e comendo louco É pegando e derrubando e comendo louco Só na veradinha 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 Não se faz pra dançar no meio do mar Só na veradinha Só na veradinha Só na veradinha Pode ser seu Mas não é meu Ela não sabe o que foi que aconteceu Pode ser seu Mas não é meu Ela não sabe o que foi que aconteceu Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o pai desse menino? Quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai desse menino? Ela engavidou, não sabe de quem é, ela não sabe o que foi que aconteceu Pode ser seu, mano é meu, ela não sabe o que foi que aconteceu Quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai desse menino? Quem é o pai, quem é o pai, quem é o pai desse menino?